A Polícia Civil busca informações para identificar um homem que foi encontrado sem vida dentro de um rio, no rio Caratinga, que fica na comunidade de Vila Amarildo, na cidade de Inhapim. O corpo foi encontrado por moradores que viram a vítima boiando no rio Caratinga. Militares da PM e do corpo de bombeiros foram acionados. Não foram encontrados a princípio sinais de violência no corpo da vítima. Ele foi encaminhado para o IML Instituto Médico Legal da cidade de Caratinga.